Música E aí família, cês tanto pediram, tanto esperaram É o videoclipe, fechou? Tamo junto, só aguardar Ela passar, mostrar o mundo dela E ela é linda, é mais louco e ciderela Se pirotiza só na casa de olhar Esse é moço, grava, grava Esse é o cara da gravação Fechou, família? E é isso mesmo, tamo junto É mais louco e ciderela Só pra isso Música 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 E aí família, cês tanto pediram? Música E aí família, cês tanto pediram, tanto esperaram É o videoclipe, fechou? Tamo junto, só aguardar Música Música Música